Olá divas e divos que me acompanham aqui no canal Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês com os favoritos E como todo mês eu trago pra vocês Hoje eu vim falar dos meus favoritos do mês de novembro Tudo que eu usei no decorrer desse mês Que estão super aprovados por mim Que eu estou amando usar, que eu amei usar Então se você aí quer conferir quais são os meus favoritos Fique aqui comigo Não esqueça de dar aquele likezinho aqui pra mim De se inscrever aqui no canal se você acabou de chegar Se você é novo por aqui Vem pra cá fazer parte desse nosso canal de divas e divos, tá bom? Agora eu quero começar lembrando vocês Que todos os produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês Tem resenha aqui no canal, tá bom? Então é só conferir a resenha completinha De todos os produtinhos que eu vou mostrar aqui Então o primeiro produto que é uma máscara É essa daqui da Escala Brasil de manga Essa daqui é Encantos do Rio Ela é uma máscara maravilhosa de hidratação Essa máscara aqui é incrível mesmo Eu amei usar essa máscara aqui Ela tem um cheirinho muito gostoso Docinho Ela é amarelinha assim, olha Bem clarinha, é molinha E ela é muito boa mesmo Ela deixa o cabelo muito hidratado Muito macio E ela é totalmente liberada para low e no pool E a segunda máscara que eu trago pra vocês Também da Escala Brasil É essa máscara aqui de caju Ela é uma máscara que é de reconstrução Aqui fala reconstrução do cerrado Ela é muito boa Também é liberada para low e no pool Ela tem uma corzinha assim, olha Cremezinha Ela é uma máscara muito boa mesmo Ela tem um cheirinho delicioso Também bem docinho Que lembra uma fruta Lembra caju Ela é muito boa E ela deixa o cabelo muito bonito Se você não viu a resenha dessa máscara aqui Corre pra ver a resenha dessa máscara aqui no canal Porque o cabelo fica incrível E ela é maravilhosa E você encontra essas máscaras aqui na loja parceira do canal Mukirana Beauty Que eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, tá bom? E a terceira máscara que eu trago pra vocês Que é boa e barata Essa máscara aqui Vitaminada de abacate da Canechon Que máscara maravilhosa Essa máscara aqui eu paguei Acho que foi uns 6 reais Se eu não me engano Uma farmácia aqui próximo à minha casa E ela dá uma nutrição no cabelo Incrível Que eu não acreditei Eu falei, eu não acredito Olha, que difícil eu abrir isso aqui, gente Ela é uma máscara assim, olha Branca Com aquele aspecto transparente Olha, ela cai do pote Ela tem um cheirinho bem gostosinho Um cheirinho docinho De fruta E ela é muito boa Ela deixa o cabelo alinhado E ela também é liberada para low e no pool Ela contém um extrato de abacate Na sua composição Ela é uma máscara maravilhosa, gente Vale a pena Porque é um potão de um quilo Bem baratinho, né Eu paguei 6 reais, como eu falei Nessa máscara aqui Se eu não me engano foi 6 reais 6,50, alguma coisa assim Então vale a pena testar essa máscara aqui E o quarto produto que eu trago para vocês É essa gelatina de maçã verde hidratante Da Love Potion Ela é uma gelatina maravilhosa Parece mesmo uma gelatina A textura é de gelatina Tem um cheirinho parecido com a maçã verde Dá vontade de comer esse produto aqui Para quem ama gelatina Ela é muito boa para os cabelos Ela ajuda a combater a queda E a fortalecer os fios Ela tem um pH 4 a 5 Então ela sela bem as cutículas do fio Assim deixando o cabelo bem alinhadinho E bem hidratado Essa daqui também tem na loja parceira do canal Mukirana Beauty Ela é muito boa E ela também é totalmente liberada para low e no pool Então vale super a pena testar esse produtinho aqui E o quinto produto é esse daqui Socorro Capilar da Salon Line Se você não viu a resenha aqui no canal desse produto Corre para ver porque é babadeira Esse produto é maravilhoso Vem numa caixinha assim, olha Dois produtinhos Vem esse daqui E vem esse outro aqui, olha Que é uma ampola Vem um pré-shampoo E vem uma ampola Eles são maravilhosos Deixam o cabelo incrível Vale a pena A ampola é liberada para low pool E o pré-shampoo não é liberado Mas vale super a pena Eu paguei R$11,99 Nesse produto aqui E promete duas aplicações Vale a pena Porque ele deixa o cabelo incrível E o sexto e último produto Que eu trago para vocês É esse fluido para escova da Trivit Que é para você fazer aquela escova Babadeira de salão Em casa Ele é incrível Ele é muito cheiroso Tem aquele cheiro incrível De coisa chique Daquela escova que você faz no salão mesmo Então ele é muito cheiroso Ele é liberado para low pool Ele contém o filtro solar A queratina O óleo de camelina dourada Ele é incrível, gente É uma aguinha Que você borrifa nos cabelos E é para você usar uma vez na semana Não é para você usar em todas as suas lavagens É para você usar uma vez na semana Se você quer dar um up no cabelo Quer fazer aquela escova maravilhosa Serve para todos os tipos de cabelo Ele é incrível Como eu falei É liberado para low pool Então esses foram os produtinhos Que eu usei no decorrer desse mês de novembro Que eu estou completamente apaixonada E que estão super aprovados Tá bom? Se você aí gostou Deixe aquele likezinho aqui para mim Se inscreva aqui no canal Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau